Beleza, mano, os banners estão on, a gente já fez os testes das personagens e a gente vai dar uns tirinhos. Vamos dar 10 tiros no banner da Yelan, beleza? Vou atirar na Yelan porque a Yelan me agrada ainda, é uma personagem que eu gosto. A Rutal eu não gosto muito do gameplay, então... Se por algum motivo acontecer uma macumbia e vier a Yelan, eu não vou ficar tão triste quanto ficaria se eu pegasse a Rutal, que provavelmente iria ficar enferrujando na minha conta. Então, vamos atirar na Yelan. E só porque eu falei que tem uma mínima, mínima chance da Yelan vir, você já sabe que ela não vai, né? Então, fazer o quê? Aqui estão os banners, o Tau, Yelan, banner de arma, já fiz review desses banners, inclusive. E é isso, mano, vamos marcar o báculo aqui, porque a gente não vai atirar em nenhum, mas só porque sim, só porque ele é o primeiro mesmo, tanto faz. E, bora, 10 tirinhos, mas antes, vamos dar uma olhada no histórico, só pra vocês conferirem como é que tá a situação ali, que provavelmente não tá muito boa, né? Eu não sei quanto que tá de distância do meu pitch de 4 estrelas, mas eu tô praticamente sem pitch pra 5 estrelas, porque eu peguei o All High e isso eu não atirei mais. É, realmente, eu tô sem pitch pra 4 estrelas. Meu pitch tá 2 de 5 estrelas e... Nossa, tudo bugado. 2 de 5 estrelas e 0 pra 4 estrelas. Então, vamos dar 10 de uma vez. E aí a gente vê, mano. Esse vídeo provavelmente vai ficar bem curtinho, é só um extra mesmo, vai. Vamos. Aê. Por favor. Vem o Chiquinho. Só pra fechar. Vamos. Com calma. Com calma. Vai. Por favor, não vem uma arma. Por favor. Oh, meu Deus! É muito talento, mano. É muito talento, tô falando. Eu consigo pegar praticamente qualquer 4 estrelas que eu quero, mas não dá. É talento demais, cara. É talento demais. No banner da Ganyu e da Kokomi, foi exatamente assim. Eu falei, ah, mano, eu tô aqui por um Chiquinho. Tipo, um tiro super cirúrgico, tá ligado? Pra pegar um Chiquinho e veio um Chiquinho. E justamente aqui, eu queria um Chiquinho e veio um Chiquinho. Então, finalmente, finalmente, Chiquinho com a C6 fechada. Nice demais, mano. Nice demais. Vamos testar um pouco? Vamos testar, mano. Tô um pouco ansioso aqui. Vamos fazer um Chiquinho. Main DPS C6 monstro. Bora! Na real, talvez não seja lá a melhor ideia do mundo fazer um Chiquinho Main DPS. Pelo menos não agora. Não agora, mas teremos. Beleza? Teremos. Porque aí a gente tem a Candace. Então, acho que dá pra dar uma brincada. Mas não ao momento, porque eu, infelizmente, tô sem recurso. Mas com o tempo, a gente chega lá. Mas por hora, tem outras ideias. Vamos lá. Vamos dar uma testada nesse Chico aqui. Vamos enfrentar o Hipostases Gel, que eu não lembro como é que chega. Mas vamos lá, a gente acha. Eu acho que é por aqui, né? Faz tempo que eu não vou lá, mano. Vou falar a verdade. Eu ia lá direto nos vídeos de teste. Mas, né, da última vez que eu fui lá, o Emya literalmente varreu aquele boss super tranquilo. Então, imagino que se o RNG der certo, né? Se ele não ficar bugado e se o meu jogo não travar, eu consigo varrir ainda mais rápido agora, né? Vamos ver se a diferença é realmente grande. Mas vamos lá. Chiquinha, ele foi um dos primeiros personagens que eu peguei no jogo, inclusive. Eu ganhei ele bem no começo. Eu acho que foi no banner do Venti que eu ganhei ele. Eu não tenho certeza. Ou se foi no banner da Noelle. Real, não lembro. Não lembro, guys. Sorry. Ah, vamos lá. Vamos com calma. Que a gente, acho, a gente acaba com ele. É. Acho uma forma de acabar com ele. Isso aí. Vamos. Aê. Vai lá. Yunjin, sua vez. Ih. Yoimiya. Cara, o corninho tem que se mexer, fazer alguma coisa. Tá, mano? Mano, eu desperdicei tudo isso à toa. É isso mesmo? Diz que não, cara. Pelo amor de Deus. Aí, vamos. Cara. Cara. Bro. What the fuck? Meu Deus, mano. Calma aí, porra. Que que é isso? Isso que ela não gritou a maioria dos golpes, mano. Se ela tivesse gritado, a história era outra ainda. velho. Vai. Teste daí, velho. Cara, isso foi bom demais. Aê. Aê. Ih. Caracho. Meu Deus, mano. Olha a moral. Que estrago que esse maluco faz. Ih. Jesus, velho. Vamos ter que testar mais um pouco, né, mano? Porque esse aqui tá surreal. Vamos pra mais um. Vamos enfrentar esse carinha aqui. O famoso. Hipostases físico. Vamos lá, guys. Vamos lá. Esse cara é chato, hein? Mas a gente tem o homem do buraco aqui. Então, teoricamente, deve ser de boa. Teoricamente. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Ô, meu Deus. Sim não, pô. Aê. Vamos esperar ele entrar naquele modo doido dele lá. Que ele fica enfraquecido. Eu acho que ele nem fica enfraquecido. Ele só fica caído mesmo, capotado. Vamos. Anda logo, cara. Senão eu te mato ainda. Vai. Vai, cara. Anda logo. Meu Deus. Ele esqueceu da vida, guys. Ele esqueceu da vida. Vamos. Anda, João. Aê. É agora. Qual é o alvo? Aquele lá, beleza. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vem cá. Assim não, seu Zé. Aê. Vamos ver. Vai. Aê. A minha vida toda perdida ali no meio dos malucos. Mano, eu não tô nem conseguindo acertar o cara de tão travado que eu tô aqui. Vão com calma aí, rapá. Vamos ver como é que anda a recarga aqui. Opa, opa, opa. Você tá achando que é bagunça o bagulho? É isso mesmo? Vamos lá, rapá. Com calma aí. Aê. Tamo aqui. Eu preciso dar um jeito na build da minha unginho. Tá tudo errado a build dela. Papo reto. Aê. Ó. Opa. Opa. Meu Deus. Cara, ele aplica muito Hydro. Se eu olhar ali em cima, o Hydro tá literalmente constante. Tipo, 100% do tempo. A aplicação de Hydro dele aumenta muito mesmo. Cara, de verdade. Vale a pena. Vale a pena. Se você não quiser atirar nesse banner por qualquer motivo. Se tá perto do pitch, tá guardando pra Eula. Sei lá. Qualquer coisa. O Chiquinho ali pelo menos entra na loja. Eu não sei quando que ele entra na loja. Eu não sei nem quem tá na loja agora. Porque eu não compro nada na loja, né. Eu só compro arma bem de vez em quando. Comprei duas vezes na vida. Então, eu nem sei quem tá na loja agora. Ah, agora tá a Beidou e a Noelle. A Noelle, inclusive, é uma boa, mano. Eu compraria. Porque eu só tenho uma. Compraria. Tá, as armas reais também, que são armas boas, né. Mas, né. Eu compraria o Chiquinho. Se ele tivesse aqui. Só pra não ter que arriscar atirar no banner. Mas, agora que pegamos a C6. Daria até pra comprar isso aqui. Mas, eu deixo isso aqui pra casos de extrema emergência. Mesmo, inclusive, eu nem sei quanto de gema eu quero comprar. 185. Então, só de gema, a gente já tem um garantido aí. Aí, isso aqui reseta uma vez por mês. Isso aqui, depende do quanto que eu tiver. Quanto mais tira eu der, mais eu vou ter. Então, é o básico, mano. É o básico. No geral, eu diria que eu recomendo. Se você não liga pra Yelan. Espera ele chegar na loja. Ou espera ele voltar em outro banner que é sucesso. Ou dê sorte. Se você der sorte e pegar ele no mochileiro. É melhor ainda, cara. Melhor ainda. Acontece... É raro, mas acontece. No geral, é isso aí, cara. Diz aí qual que é a constelação do seu Chiquinho. Se é que você tem. E... Se você usa ele ou não. Muito obrigado. E até mais. É isso. Tchau.